Eleições 2020, debate entre os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Neste bloco, os candidatos farão perguntas entre si, com direito à réplica e à tréplica, conforme acordo e sorteio realizados anteriormente. Neste bloco, quem começa perguntando é o candidato professor Agliberto do Novo. Para quem é a pergunta, candidato? Felício. Felício Ramut, por favor, eu peço que vocês se posicionem aos meus púlpitos do lado esquerdo, lembrando que devido à pandemia, a cada rally, os púlpitos são higienizados. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Candidato Felício, eu, em 1997, tive a honra de participar do governo do prefeito Emanuel Fernandes, do ex-prefeito Emanuel Fernandes. Eu fui responsável pela estruturação do desenvolvimento econômico da cidade, captando empresa, captando investimentos. Nós captamos mais de um bilhão e meio de investimentos e cinco mil empregos. Vocês esqueceram, Emanuel? Não gera mais emprego na cidade? Um minuto e meio, candidato. Candidato, na nossa gestão, nós captamos oito bilhões em investimentos. Poderia citar algumas, GM, seis bilhões, Ericsson, um bilhão, Prolinde, 150 milhões. E quero dizer uma coisa ao candidato. Candidato do Emanuel e do ex-prefeito Eduardo Cury, o que a gente sempre leva na nossa gestão são os valores. De saber usar bem os recursos públicos, de estar longe, longe de qualquer escândalo de corrupção, de saber cuidar da vida das pessoas. Esses valores continuam comuns. As ideias e as práticas, cada um tem o seu jeito de tocar a cidade. E o meu jeito é, e vai continuar sendo, olhar para as pessoas, construindo obras, sim, que atendam as pessoas. Convido o candidato para conhecer as duas escolas do Pinheirinho dos Palmares, que nós construímos para atender aquela população, para conhecer a obra da Evangelicos com a Salinas, uma ligação na região sul da cidade, e até uma pequena obra que atende muitas pessoas, como a biblioteca Jansen Filho no Campo dos Alemães, que tem história na educação da vida das pessoas. Obras são importantes para atender as pessoas. Nós vamos continuar investindo em obras, e atraindo empregos, e gerando investimentos na nossa cidade. A réplica, candidato? Infelizmente, a gente vê que enrolou e não respondeu. Ou respondeu daquele jeito que ele sempre faz. Na verdade, não gerou emprego nenhum, porque esses empregos já estavam aí. A GM está aí, também não teve emprego. As coisas são sempre assim. Então, eles esqueceram o que o Emanuel fez. Os valores e ideias, eu, da equipe dele, estou até hoje fazendo. Não tem um projeto, não tem uma coisa que eu não tenha feito no parque tecnológico. Todas as coisas que eu participei, foi exatamente seguir aquilo que eu aprendi lá com o Emanuel. E vou dizer o seguinte, no meu governo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um programa pós-pandemia, que já está aqui no meu plano de governo, vocês vão ver aí no plano de gestão, e vamos retomar de onde ele parou, o Emanuel parou. Nós vamos retomar de lá, porque, infelizmente, o candidato aqui não trabalhou com ele, e essas coisas de valores e ideias, a gente sabe muito bem que não foi bem assim. Porque o Emanuel, primeiro, cuidou do campo dos alemães, cuidou das pessoas mais carentes, para depois fazer obras mais complexas e mais custosas em São José dos Campos. Temos que votar o candidato, obrigado, a réplica do candidato Felício. Perdemos a oportunidade de escutar o candidato e o que ele pretende fazer para o futuro da cidade. Nós vamos trazer ainda melhorias. Agora, candidato, hoje saiu o Caged, nós geramos 876 novos empregos no último mês, já nos dois últimos meses, 1.300 novos empregos. Vamos continuar assim, o Covid e a pandemia trouxeram o desemprego para todo o país e até mesmo para o mundo, e nós temos estrutura, convicção e equipe para combater esse desemprego na nossa próxima gestão. Tempo esgotado, candidato, obrigado aos candidatos, peço que retornem aos seus lugares com mais máscaras. A pergunta, quem faz agora, é o candidato doutor Cury, né? Depois é a pergunta do Felício, doutor Cury. Ao meu lado direito, por favor, no púlpito, para quem vai a pergunta? Para o Balheiro. Candidato Wagner, Balheiro, por favor, se dirija aqui ao púlpito do meu lado direito. A gente tem um sorteio, uma sequência previamente montada, e depois, então, é a pergunta do candidato Felício. Agora, a pergunta do doutor Cury, candidato do PSB. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Em 2016, na campanha, o atual prefeito tinha como eslogan, São José tem futuro. A população, com medo e com a péssima gestão que o PT fez, elegeu esse prefeito atual. E São José tem futuro. Eu gostaria de saber, do candidato, do PT, se ele ficou satisfeito com esse São José tem futuro do atual prefeito. Essa é a minha pergunta. Nós temos diversos desafios aqui para a nossa cidade. O primeiro deles é voltar a ter uma retomada de desenvolvimento do município. São José dos Campos foi a pior cidade do Vale do Paraíba de geração de empregos em 2019. Está sofrendo demais com essa pandemia. Nós tivemos, agora há pouco, uma demissão de mais de 2.500 trabalhadores da Embraer. E nós precisamos urgentemente fazer a retomada do desenvolvimento sustentável, fazer política de geração de emprego na cidade, fazer o auxílio necessário para as categorias afetadas por essa crise, fazer incentivos para as atuais empresas e estabelecimentos de nossa cidade, continuar investindo na cidade, da mesma maneira criar uma política agressiva para trazer para a nossa cidade novas empresas, novas indústrias e serviços. Precisamos implantar uma política social verdadeira. Você que é morador da região sul, da região leste, que está vendo a falta de apoio da prefeitura, no meu governo nós vamos trazer o apoio necessário para você superar essa crise. Nós vamos fazer política social de verdade, retomar o programa habitacional, fazer a construção de creche em período integral, porque a fila da creche está aí, tem bastante, basta olhar no site da prefeitura. Nós vamos trazer de volta o programa de regularização de nossa cidade, resolver os problemas das áreas de risco de nossa cidade, que precisa ter recursos da prefeitura para ajudar essas famílias que foram esquecidas. Lembrando aqui, por exemplo, das famílias do Canindu, das famílias da região do Campo São José, nós vamos estar dando apoio para aquelas famílias que precisam, para que a gente possa fazer São José de volta a ter o futuro, coisa que não teve no atual administração. Tempo esgotando a réplica, candidato. Quanto tempo? Um minuto. Vocês viram que eu acho que ele ficou satisfeito. Tinha uma propaganda antigamente que falava satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Então, você eleitor, satisfação garantida ou seu voto de volta. Não tenham medo. PT e PSDB já mostraram o que eles fizeram. Não tenham medo de uma alternativa. O PSB, doutor Cury, eu tenho condições de ser essa alternativa. Não tenham medo que eu não vou cometer os erros que o PSDB e o PT tiveram. O PT trouxe de fora vários desempregados do PT para atuar aqui na cidade. E o PSDB do Aécio, Neves, o PSDB do Dória e o PT que vocês já conhecem, já acabou. Vamos enterrar os dois. 10 segundos. Então, nós somos alternativa. Nós temos coragem. Eu sou médico há 31 anos. Já tenho um patrimônio razoável. Não entrei na política por causa de dinheiro como muitos. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. A réplica do candidato Wagner Balheiro. Quero convidar você para conhecer as nossas propostas. Primeiro, quero dizer aqui que no transporte coletivo, eu não vou fazer demissão de cobrador. E a tarifa do transporte coletivo será de R$ 3,00, porque as gratuidades serão assumidas pela Prefeitura. Para que isso? Para a gente dar condições para que os empresários, os empreendedores da cidade possam continuar investindo em nosso município, para que a gente possa melhorar a questão da mobilidade urbana e favorecer você, cidadão, que sofre com a situação do ônibus em nossa cidade. Ok, candidato. Muito obrigado. Os candidatos podem retornar em seus lugares com as máscaras, por favor. Candidato Felício, é o próximo a perguntar. Para quem vai a pergunta? Candidato Agliberto. Candidato, professora Agliberto, por favor, eu peço que os candidatos se posicionem aqui aos púlpitos do lado esquerdo, enquanto os candidatos retornam aos seus lugares que já participaram do rali. A pergunta agora é do candidato Felício, do PSDB. 30 segundos para a pergunta, candidato. Candidato, cuidar das pessoas, de fato, é uma prioridade na nossa gestão. Eu gostaria, nesse sentido, de saber como o senhor vê a importância do COAPS e o que o senhor pretende fazer na sua gestão em relação ao COAPS? Um minuto e meio. Cuidar das pessoas não é, na verdade, você fazer isso que está sendo feito hoje aqui pela atual gestão. Você não pode cuidar das pessoas quando você prioriza obras. Obras como a Ponte Estalhada, que não era uma prioridade para São José, virou um monumento, gastando mais de 60 milhões. E agora a gente está, na pandemia, faltando dinheiro para fazer as coisas básicas, principalmente agora que vai entrar numa recessão, onde vai diminuir o imposto e nós vamos ter mais despesas com a cidade. Isso não é uma boa coisa que se faz e não é uma boa coisa para uma gestão pública que realmente cuida das pessoas. Cuidar das pessoas é você diminuir a fila das cirurgias eletivas, é você valorizar o servidor público, que hoje foi extremamente massacrado por essa gestão, colocando 14% da Previdência para descontar, inclusive com salários menores, e pegando dinheiro da Previdência ao longo desses 20 anos, desfalcando a Previdência e depois, na Câmara Municipal, passar o rolo compressor para pegar aquela empréstimo que foi feito pela gestão, que usou o dinheiro, e pagar em 200 vezes ainda com o recurso do próprio Instituto, a aplicação do próprio Instituto. Isso não é cuidar das pessoas. Não adianta vir com retórica, com questões aqui, colocando, desviando o assunto. O assunto aqui é um só. São José dos Campos tem que fazer uma mudança segura. Nós temos que ter coragem para simplesmente aposentar esses 28 anos dessas velhas ideias. Tem que esgotar a réplica do candidato Felício? Olha, candidato, eu realmente não tinha expectativa que o senhor soubesse o que era COAPS. E o senhor aprovou na resposta, já que não me respondeu. O COAPS é aquele contrato entre as universidades e instituições de saúde para com a Prefeitura. E não tem nada mais importante para cuidar das pessoas como a saúde pública. Através do COAPS, nós conseguimos comprar um raio-x digital. Através do COAPS, nós conseguimos reformar as UBSs do Alto da Ponte e da Tívoli. Através do COAPS, a UPA do Alto da Ponte está sendo ampliada. Através do COAPS, nós ampliamos a capacitação dos nossos profissionais. Candidato, ser prefeito realmente requer conhecimento para que a gente possa utilizar desses recursos, principalmente desses recursos da área de saúde, onde a gente tem a oportunidade também de ter os estudantes dentro da nossa rede, pensando nas pessoas, pensando na saúde pública, que é prioridade na nossa gestão. A tréplica? Pegadinha do Felício, que está fazendo isso o tempo todo. Eu sei o que é COAPS, sim. A Nibi Morumbi, que é a escola que veio para cá, ela foi licitada e realmente fez o investimento para colocar nisso. A mesma coisa, a Humanitas. A Humanitas veio para cá, só que aí tem uma disputa entre elas, e a coisa não está ainda tão resolvida assim. Colocar estudante para atender junto com o médico, que hoje é massacrado, não funciona. E outra, Tívula é Centro 2, quero ver ele fazer esse COAPS funcionar no Campo dos Alemães, no Jardim São José 1. Isso sim é cuidar das pessoas que mais precisam. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado aos candidatos, podem retornar aos lugares. O candidato João Bosco, do PCdoB, é o próximo a perguntar. Para quem vai a pergunta, candidato? Doutor Constantino. Doutor Constantino Cury, peço que o senhor venha aqui aos púlpitos do lado direito. Doutor Cury, do PSB, vai responder. Os candidatos se posicionam para que a gente possa seguir com toda a segurança. Candidato João Bosco, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, nós sabemos que os prefeitos que têm se sucedido em nossa cidade sempre priorizam investimentos públicos nas zonas centrais, especialmente nos bairros onde moram as elites, onde tem os grandes condomínios de classe elevada. A periferia sempre foi esquecida. Eu queria saber do candidato qual é a proposta dele para a periferia. Um minuto e meio, candidato. Em primeiro lugar, nós temos que valorizar as pessoas que construíram São José dos Campos, desde os médicos sanitaristas e os prefeitos nos últimos 50 anos. Então, rapidamente, eu vou dizer antes de entrar na resposta, nós temos que valorizar os prefeitos que eram do PSDB e nem do PT, que também ajudaram na construção. E nós temos uma inteligência total em São José dos Campos. Nós temos excelentes engenheiros do ITA que ajudam a cidade. A periferia de São José dos Campos é a mais necessitada. O nosso olhar é para as pessoas necessitadas, para as pessoas que precisam. Obra que liga bairro de rico é fácil fazer. Eu quero ver você regularizar as obras irregulares, você dar condições do Novo Horizonte, a 14 quilômetros do Novo Horizonte até o centro, você não tem uma delegacia de polícia. Você não tem condições. O plano habitacional da cidade é zero. Não gerou uma casa. E as áreas ociosas, especulativas, que são as maiores injustiças sociais da cidade, que é o Pinheirinho e as vaquinhas, tem que ser usadas para gerar emprego, para gerar IPTU, para gerar renda para a cidade, para reverter para as áreas mais necessitadas. Então, no governo do PSB, as pessoas serão valorizadas e as pessoas mais necessitadas... Tempo esgotado. O candidato, a réplica do candidato, o João Bosco? Nos governos que já passaram pela prefeitura, normalmente quando o prefeito vai decidir o que vai fazer, ele reúne a equipe dele, põe o mapa na mesa, olha para o centro do mapa e começa a decidir os investimentos da prefeitura. E vai caminhando em direção à periferia. Quando chega no meio do caminho, o dinheiro acabou. A periferia fica sem atendimento. Nós vamos inverter essas prioridades. Nós vamos começar a decidir a partir das necessidades dos bairros, das vilas mais distantes do centro. Porque é ali que moram os trabalhadores. Ali que mora o povo pobre, preto, que constrói a grandeza desta cidade, deste estado, deste país, que são, essencialmente, os trabalhadores que constroem a grandeza da cidade, mas que dela não se beneficia. Então, nós precisamos criar as condições para que o morador da periferia tenha acesso à saúde, à educação, ao sistema de transporte eficiente, saneamento básico, condições dignas de vida e de trabalho. Esse é o nosso compromisso e isso precisa ser feito e é o que nós vamos fazer. A tréplica, candidato. Cuidar das pessoas é você dar atenção. E a primeira atenção é saúde. Se a pessoa não tem saúde, vai marcar uma consulta no ambulatório médico. Você não consegue. Vai fazer um ultrassom pela prefeitura. Você não consegue. Vai fazer um teste ergométrico pela prefeitura. Um ano e meio para marcar um teste ergométrico. Um ano. Vai fazer uma consulta com o neurologista. E é o que eu falei, existe prevaricação. Os governos do PT e do PSDB colocam essas OS, não fiscalizam nada. Muitos médicos se passam por especialistas e não são. Não tem título de especialista. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Eu agradeço aos candidatos. Peço que retornem aos seus lugares com as máscaras. Por favor, agora o candidato Wagner Balheiro. Para quem vai a pergunta, candidato? Nicoluc. Coronel Eliane Nicoluc. Eu peço que se posicionem aos meus púlpitos do lado esquerdo. Já higienizados. A ordem foi sorteada previamente na sequência das perguntas. Agora é a vez da pergunta do candidato Wagner Balheiro, do PT. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. A atual... Com licença. A atual administração, ela praticamente ignorou as políticas sociais aqui no município. Nós estamos numa pandemia e São José recebeu milhões de reais e mesmo assim, muitas famílias estão desamparadas por falta de auxílio social por parte da prefeitura, mesmo com a legislação permitindo. O que você acha dessa situação e o que pode ser feito para melhorar essa situação? Um minuto e meio, candidato. Bom, Wagner, boa pergunta. Eu acho que é um momento muito importante. Primeiro para entender que a gente... A gestão da crise, ela foi bastante complicada. Quando a gente fala em gerir uma crise, a gente tem que pensar primeiro em uma boa comunicação com as pessoas, em ter a coragem de tomar determinadas decisões para poder privilegiar e amparar aquilo que é mais importante. Então a gente percebe que num momento de crise, determinadas prioridades não foram consideradas. Por exemplo, pessoas ficaram desempregadas, não havia um fundo, um emergencial que pudesse dar amparo ao motorista da van escolar, ao músico que perdeu, não tinha condições de mais de trabalhar, a pessoa que mexe com o artesanato, muita gente ficou desamparada. E sequer... A sorte que a cidade, ela tem um povo muito solidário que se organizou e acabou dando um auxílio por meio de arrecadações, doações. Então a prefeitura em si falhou muito nessa questão desse auxílio, desse apoio, desse cuidado com as pessoas. No momento em que fábricas, empregos foram perdidos, locais foram fechados, então de fato as pessoas acabaram ficando em segundo plano. A gente sabe que a questão alimentar é muito importante, houve a necessidade de privilegiar realmente o olhar mais carinhoso às pessoas nesse momento de crise. A réplica, candidato. O meu governo será para as pessoas. Nós vamos criar a moeda local, a moeda social, retomar o auxílio para aqueles que mais precisam. Vamos ajudar as categorias mais afetadas por essa crise, como os professores eventuais, transportadores escolares. Nós vamos fazer políticas sociais, como por exemplo, fazer a regularização sem ficar cobrando dos moradores. Nós precisamos, por exemplo, começar a destinar recursos para resolver os problemas das áreas de risco de nossa cidade, seja na Zona Norte, seja em outras regiões da cidade. Nós precisamos fazer chegar investimento nos bairros que foram abandonados pela atual administração. Política social é você fazer o recurso da cidade ser direcionado para aqueles que mais precisam. Esse é o meu compromisso e nós vamos trabalhar para superarmos essa crise com o apoio da Prefeitura. A Prefeitura estará ao lado daqueles que mais precisam para que a gente possa fazer o social acontecer de fato e ajudar as famílias de nossas cidades que tanto precisam, em especial as famílias da periferia. A tréplica, candidata. Bom, eu tenho andado bastante pela nossa cidade e me surpreende ver uma desigualdade realmente entre os bairros. A gente que anda mais distante percebe de fato pessoas que estão precisando de um olhar um pouco mais humanizado. Bairros que precisam ter um cuidado um pouco maior realmente com a questão do saneamento e habitacional e dar atenção para as pessoas, principalmente por meio do emprego, que isso traz dignidade. Ok, candidatos, muito obrigado. Candidata, que retorne aos seus lugares com as máscaras. Agora, a candidata Renata Paiva é a próxima a perguntar. Para quem vai a pergunta? Para a Marina. Candidata Marina do PSOL. Peço que vocês se posicionem, então, aos meus púlpitos do lado direito para a sequência deste debate. A candidata Renata Paiva é quem faz a pergunta neste momento. Ela é do PSD. Então, 30 segundos de acordo com as regras previamente aprovadas. A senhora tem para fazer a pergunta. Pois não, candidata? Candidata Marina, nesses últimos anos, o senhor José dos Campos teve sua economia praticamente estagnada. Falta competência para esse governo resolver esse problema tão complexo e vital para a nossa população. Então, como a senhora vê essa questão? Um minuto e meio, candidata. Aqui, né? Sim, Camirão. Nós do PSOL defendemos uma gestão que seja feita junto com a população. Prefeitura não é para gerir negócios dos grandes empresários. Prefeitura serve para amparar aqueles que mais precisam e servir ao conjunto da população. O que a prefeitura precisa fazer é acabar com a pobreza, extrema pobreza. O que a prefeitura precisa fazer é gerar emprego e renda e direitos básicos para o conjunto. Sem isso, um governante está aqui, como eu disse inicialmente, para fazer função que não é dele. Não pode ser que a gente aceite, nesse momento, que a prefeitura fique gerindo negócios dos grandes empresários. O PSOL é o partido das lutas, o PSOL é o partido daqueles que se indignam com a justiça social, daqueles que não acham certo o que está acontecendo, que não se conformam com as mortes no dia a dia. É o partido das mulheres, é o partido do movimento negro, é o partido das LGBTs, dos trabalhadores que foram demitidos na luta em defesa do emprego, dos moradores do banhado contra a reforma da Previdência. Esse é o nosso papel, revogar todas as medidas que prejudicam o conjunto da população e aplicar novos programas para acabar com a desigualdade social. Somente assim a gente vai conseguir, de forma coletiva, junto com a população, ter uma gestão mais democrática e governar para a maioria. A réplica, candidata. Obrigada, candidata. Nós vimos aqui o atual prefeito defendendo a sua administração, mas o que a gente percebe é que gasta-se mal e gasta-se muito. Falta competência, falta eficiência, falta responsabilidade com o dinheiro público e com as pessoas. Nós vemos que as creches, 60% delas são parciais, não atende a mãe trabalhadora. Nós temos 150 bairros irregulares na cidade, onde mais de 100 mil famílias não têm água tratada, rede de esgoto, energia elétrica, uma pavimentação asfáltica, um CEP, um mínimo de dignidade. Se investe cerca de quase 70 milhões numa ponte, que não vai resolver o problema da região, engessou aquela localização. Sendo que não é estalhada, porque existem colunas. 60 milhões quase numa arena e 250 milhões na linha verde-azul. Quase 400 milhões quando falta de pirona numa UBES. Obrigado. A réplica, candidata, por favor. O que a gente vê é precarização em todas as áreas que a prefeitura é responsável. Infelizmente, existe precarização na saúde, não só por conta do momento imediato da pandemia, mas também porque não existe reposição dos profissionais que a gente perdeu ao longo dessa última gestão, existe precarização na educação. Você falou da creche, é verdade. Infelizmente, ele está tentando aumentar o número de vagas sem mexer na estrutura. Assim, minha filha, por exemplo, que estuda na rede municipal, perdeu o direito à sala de leitura e também de música. Isso é inaceitável. A gente quer creche para todas as crianças em tempo integral. Tempo esgotado, candidata. Muito obrigado. As candidatas podem retornar aos seus lugares com as máscaras. De acordo com o sorteio realizado previamente, a pergunta agora é da Coronel Eliane Nicoluc. Para quem é a pergunta, Coronel? Para a Renata Paiva. Para a Renata Paiva. Renata, agora os púlpitos do meu lado esquerdo, por favor, as candidatas se posicionam para que a gente possa sequenciar o debate com segurança. 30 segundos para a pergunta da candidata Coronel Eliane Nicoluc. Bom, Renata, a gestão pública, a boa gestão pública, ela é movida por uma série de princípios. Uma delas é a transparência. A gente sabe que gestão pública é movida por impessoalidade, legalidade. A transparência e o diálogo são as coisas mais importantes. Como que você vê a questão da transparência na gestão pública do município hoje? Um minuto e meio para a resposta. Infelizmente, é muito falha, falta informação e muitas vezes você não consegue no site da prefeitura encontrar as informações que você precisa. Por isso, no nosso governo, nós vamos ter uma gestão aberta, transparente, participativa, onde a população vai decidir os principais investimentos da cidade, vai decidir quais são as prioridades e vão se sentir parte das políticas públicas que também nós vamos construir. Nós teremos uma gestão totalmente informatizada, porque hoje, infelizmente, candidata, para a senhora ter uma ideia, a saúde ainda é feita via malote. Os equipamentos não se comunicam, não há uma integração entre secretarias. Então, é uma cidade tecnológica, mas toda essa tecnologia está aqui e a população está do outro lado, completamente desconectada. E nós vamos informatizar, levar acessibilidade a toda a população, independente de onde ela mora, independente de qual a sua classe social. Porque nós vamos governar para todos. Porque hoje o orçamento, infelizmente, ele vai, como disse um candidato aqui, até certo ponto da cidade. Ele não... ainda temos muitas desigualdades e muitas injustiças sociais. E nós precisamos reduzir isso, enfrentando esses problemas. A réplica, candidata. Bom, na escala do Brasil Transparente, que é do site da Controlaria Geral da União, São José dos Campos tem uma pontuação, de uma escala de 0 a 10, de 5,45 de transparência. A nota da transparência, abaixo da média dos municípios paulistas, que é de 6,8, e do próprio Estado, que é de 8,7. Então, a gente percebe que a transparência é construída com dados à vista, governo à mostra, open data, muito diálogo, ouvir as pessoas para construir soluções juntos. Ouvir as pessoas para mapear quais são as demandas e poder realmente estar direcionando políticas públicas para aquilo que é mais necessário. É ser cirúrgico, é gerar dados realmente para que a população possa pensar junto e discutir os problemas da nossa cidade. E isso se faz por meio do diálogo, ouvindo as pessoas, sempre com foco na melhor gestão para a cidade. A réplica, candidata. Realmente, candidata, eu concordo plenamente com o que a senhora disse, e nós queremos realmente trabalhar dessa forma, ouvindo a população, numa gestão onde as pessoas possam se sentir parte da cidade, parte do governo, parte das políticas públicas, parte dos espaços. Com transparência, competência, eficiência, respeito ao dinheiro público e às pessoas. Muito obrigado, candidatos, pela participação nesse rally de perguntas. Podem retornar aos seus lugares com as máscaras. Agora, a pergunta é feita pelo candidato Sena, do PSL, e de acordo com as regras do debate, para que todos perguntem e respondam, o candidato João Bosco é o candidato que vai responder na sequência do debate. O sorteio foi feito previamente na sequência, por favor, nos públicos do lado direito. Ali, o candidato pode se posicionar para que o candidato Sena possa fazer a pergunta. Tem 30 segundos, candidato, para a sua pergunta. O governo Bolsonaro economizou muito nesses últimos anos, reduzindo cargos comissionados e, principalmente, combatendo a corrupção. Graças a esse trabalho, nós temos dinheiro para combater a pandemia. E o Brasil inteiro recebeu milhões de recursos. São José dos Campos recebeu também uma das maiores fatias. Candidato, qual a sua proposta para a saúde em São José? Um minuto e meio, candidato. A minha proposta é fazer o seguinte, levar em conta que nós vamos entrar agora, em 2021, começar o nosso governo, ainda em plena existência da pandemia. Então, nós temos que ter um plano emergencial de enfrentamento da pandemia e também das suas consequências econômicas e sociais. Está certo? Então, o que nós pretendemos fazer? Primeira coisa, o que a atual administração não tem feito. Nós precisamos criar as condições para que os médicos, as enfermeiras, o pessoal que está lá na linha de frente, nas UTIs, tenham todos os equipamentos de proteção. Está certo? E também recebam uma gratificação pelo fato de estar ali colocando a sua própria saúde e vida em risco para garantir a saúde e a vida do próximo. Está certo? E nós também pretendemos criar as condições para que haja testagem em massa. Nós precisamos testar. Por quê? Porque aí você controla a disseminação do vírus, que é altamente contagiante. Está certo? E nós precisamos também já manter contatos, providências, junto aos laboratórios, aos governos que estão aí fazendo o desenvolvimento das vacinas. Nós temos 722 mil habitantes. Nós precisamos garantir 722 mil vacinas. Está certo? E isso tem que ser feito desde já. Nós não podemos esperar depois que a vacina estiver... Quando a gente entrar na fila para comprar, já vai estar longe. Entendeu? Quer dizer, vai demorar mais tempo. Então, nós temos que tomar providências e vou fazer isso. Por quê? Porque a saúde é um bem maior da pessoa que tem que ser preservada. A réplica, candidato, um minuto. Olha, na nossa gestão, passou aqui candidato médico que só soube criticar. Outros candidatos também, só criticando. Nós temos uma proposta para resolver o problema da saúde em São José dos Campos. O primeiro ponto, nós vamos humanizar a saúde pública da cidade. Todo mundo reclama. Nós temos que treinar, formar, capacitar e cuidar do nosso servidor público. Segundo ponto, nós vamos criar um comitê para fiscalizar todas as OSs. Nós vamos fiscalizar todas as OSs que prestam serviço para a Prefeitura de São José dos Campos. De modo que a gente possa fiscalizar o dinheiro e o serviço que é prestado. Mas, principalmente, vamos resolver com o doutor na praça. Carretas espalhadas por todas as regiões da cidade, cuidando das pessoas. Orientação e prevenção para desafogar a fila dos hospitais. Então, vamos também descentralizar as cirurgias de baixa complexidade, levando para o Clínica Sul e permanecendo as cirurgias de alta complexidade no hospital municipal. Tempo esgotado. A tréplica, candidato. Saúde não é só tratamento. Saúde é, especialmente, você criar as condições para que a pessoa tenha uma alimentação saudável. No nosso governo, nós vamos criar as condições para que sejam implantados o Bom Prato, que é uma boa iniciativa do governo do Estado, a refeição a R$ 1,00, nos bairros mais distantes da cidade, nos distritos, para que a população possa se beneficiar e também criar armazéns para vender gêneros de primeira necessidade a preço de custo. Essa é uma importante iniciativa que vamos fazer. Muito obrigado. Eu agradeço aos candidatos. Peço que retornem agora a candidata Marina do Pessoal, que faz a pergunta. E o candidato Senna continua com a gente, porque ele que responde de acordo com as regras. Agora, desse lado, candidato, por favor, peço que o senhor se posicione, candidata também, para que a gente possa dar sequência ao debate de acordo com as regras previamente estabelecidas. E assim a gente faça a limpeza dos cúptos desse lado direito. Candidata Marina do Pessoal, 30 segundos para a sua pergunta. O INPE é um patrimônio de São José dos Campos e do Brasil, mas infelizmente está sendo atacado pelo governo Bolsonaro, seja através de interferências políticas arbitrárias, seja através de cortes de verbos. Eu quero saber de você, candidato, de que lado você está? Está do lado do INPE, de São José dos Campos, da ciência e do meio ambiente, ou está junto com o Bolsonaro, pela destruição das florestas e pelo negacionismo? Um minuto e meio, candidato. Olha, candidato, a senhora está mal informada, porque o Bolsonaro vai estar em São José dos Campos em breve, nos próximos dias, aqui em São José dos Campos, para visitar o INPE. Para visitar, porque nós estamos produzindo novos satélites aqui em São José dos Campos. Isso também gera renda, gera trabalho, ciência e tecnologia. Nós vamos, logicamente, através do ministro Marcos Pontes, que é patrimônio também de São José dos Campos. Vamos trazer o ministro. O papel do prefeito é pegar a pastinha de demanda, pôr de braço no braço e ir para Brasília. É lá que está o dinheiro. Recursos, aumentar o recurso. Temos, assim, em média de 3 bilhões é o orçamento da cidade. Temos que ir atrás de mais dinheiro e aproveitar que nós temos um governo que está combatendo a corrupção. Aliás, que o combatendo do seu partido, aliado do PT, nós vamos buscar recursos, porque assim nós iremos aumentar a qualidade de vida das pessoas de São José dos Campos. Quero aproveitar aqui e falar um pouquinho da segurança pública. Nós vamos combater com o fluxo zero. E na educação, nós vamos criar o Colégio Público Militar Municipal. Um modelo de ensino que dá certo, que valoriza o professor, valoriza os nossos alunos, resgata o civismo, o patriotismo, o respeito à nossa nação, à nossa bandeira. E, principalmente, respeitando a maior autoridade dentro da sala de aula, que é o nosso professor. Então, estamos juntos, fazendo São José dar certo, do jeito certo. E vamos fazer São José decolar. A réplica, candidata. Bolsonaro e seus aliados, seja escrachado como o senhor, ou seja os mais tímidos como o Felício, jogam contra São José dos Campos. Infelizmente, eles tentaram entregar de bandeja a Embraer, a empresa na qual eu trabalho, para a norte-americana Boeing. Agora, o que a gente vê é prejuízo e demissão. Querem privatizar a Petrobras. E atacam institutos federais e os cientistas, como aconteceu, infelizmente, com o Ricardo Galvão. Então, no nosso mandato, o pessoal, a coisa vai ser diferente. A gente não vai se omitir em relação a esses temas. A gente vai, junto com a população, ir para cima para reverter essa realidade. A gente não vai aceitar. É somente um mandato, junto com a população, democrático e inclusivo, que a gente vai conseguir barrar esses absurdos que estão acontecendo. E vai ser um mandato pelos direitos, pelo emprego, pela ciência e pelo INPE. INPE sim, ele não. A tréplica, candidato, 30 segundos. Bom, ele sim, ele não. Nós tiramos o PT do Brasil, do governo federal, eliminamos a corrupção. Nesse governo Bolsonaro, nós não temos um caso de corrupção. Não tem um caso de corrupção. E aqui, em São José dos Campos, em parceria com o governo Bolsonaro, tenho certeza que nós vamos resgatar a ciência, a tecnologia, renovar o parque tecnológico. 10 segundos. Temos que renovar, principalmente, as lideranças que estão lá dentro, para que a gente possa valorizar o emprego, a ciência, as startups, a criação de emprego e renda, para a gente poder, de fato, colocar São José. Tempo de votar dos candidatos. Muito obrigado. Peço que retornem aos seus lugares. A gente vai para mais uma parada. Depois do intervalo comercial, as considerações finais dos candidatos no debate de hoje. Eleições 2020, olho no candidato, olho no voto.